Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Olá Paula, como estás? Olá, como é? Obrigado pelo nosso programa. Estou muito querida, o nosso coração está preenchido e o nosso estômago também vai ficar. Quem gosta de feijoada, põe o braço no ar. Ora lá em casa tudo. Todos. Esta feijoada leva javali. Já está aqui a estalar, olha, já estão a ouvir. Com certeza lá em casa também dá para ouvir. Deixa mostrar os ingredientes então primeiro e depois continuamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos marinar primeiro. O javali na marinada e a marinada. Vão ali aparecer os ingredientes, está bem? Não tem portas, eu sei que não tem portas, Paulinha. Feijoada do javali. A marinada é feita por... 500 gramas de pá de javali em pedaços. Uma cebola grande em gomos. Seis dentes de alho amassados. Quatro folhas de louro. Um limão. E 250 mililitros de vinho branco. E ainda um ramo de tomilho fresco. Um ramo de coentos frescos. Uma colher de chá de sementes de puxo. E sal, quanto basta? Vamos refogar. Cebola, claro, da marinada picada. Aproveitamos a cebola da marinada. Dentes de alho da marinada picado. 50 mililitros de azeite. 50 gramas de bacon. E um chouriço de carne. É lá, é lá que se está a saltar. É fogo de artifício. 200 gramas de couve de Bruxelas. Sal e pimenta a gosto. E coentos frescos. Coentos e rabanetes. Cozido de feijão vermelho. Rame de ervas aromáticas. Não sei, estamos bem aqui. 500 gramas de feijão vermelho. Se não disseste, dissesses. Tem 12 horas na água. Rame de ervas aromáticas. Tomilho, salsa e louro e? E sal, quanto basta. Vamos trabalhar então. Isto significa que está a pedir marinada. Não tens uma tampa no tacho. Não, vai assim. Marinada. Vai a marinada, vai a carne. Para aqui, já diretamente. A marinada, portanto, nós tivemos a carne como bem que esteja de um dia para o outro. Está bem. E ela vai estar aqui com o vinho, com o alho, com o limão, com o louro, com a salsa. Uma marinada como nós fazemos. Basicamente, toda a gente faz na altura e vem aí a Páscoa, não é? E as pessoas estão habituadas a fazer aquelas marinadas para o cabrito. Se calhar vão adiar a Páscoa. Por via das dúvidas, adiam a Páscoa. Em casa não podemos adiar, não é? Eu não sei depois como é que vamos para o cabrito, não é? Mas pronto, eu acho que era melhor já pescar o cabrito também. Acho que é melhor ir já buscar o cabrito. Guardar o cabrito? Acho que não, acho que não. Acho que não se deve fazer esse alarme todo. Também acho. Porque senão cria um caos na sociedade e é muito complicado. De maneira que acho que as pessoas devem levar as coisas o mais naturalmente possível, não é? Devagar. 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 Devagar como se cozes uma bela feijoada. Exatamente. Tem que ser devagar. De tempo ao tempo, não é? Deixa-me perguntar, por favor, se a carne do javelim necessita de algum cuidado diferente da outra carne que normalmente utilizamos. É mais a marinada, porque de facto ela tem uma soba muito forte, não é? Que é um porco silvestre, não é? Sim. Um porco selvagem que anda no meio das matas e portanto ela tem uma soba muito mais intenso. Ok. E depois também... A marinada ajuda então. É, a marinada ajuda bastante. Até muitas das vezes também se pode juntar até um bocadinho de açúcar, um pouquinho de açúcar mascavado. Ok. Porque ajuda, na parte quando é caça, geralmente ajuda bastante um bocadinho de quê? Vai emumenecer. Vai emumenecer um bocadinho a carne. E que é aquele sabor assim, bastante forte. Asco. É, bastante forte. A mesma coisa, por exemplo, também não ono cabrito, não é? Minha mãe, o meu pai, eu lembro-me que o meu pai só comia cabrito lá em casa, porque dizia que de facto quando ia comer cabrito fora sentia aquela carne muito fresca, o sabor da carne fresca. E isso é que muitas das vezes faz com que as pessoas não gostem determinado tipo de carne. A mesma coisa acontece com o javali, portanto, se ela obter uma marinada muito boa, esse problema não existe tanto. Portanto, não deixa aquele sabor de carne fresca, não é? Muito bem. A mesma coisa também, às vezes, o porco também acontece isto, não é? Portanto, aqui vamos agora aumentar o fogão e ela vai tentar reduzir aqui um bocadinho. É claro que nós aqui temos muito pouquinho tempo e por isso eu estou a cozinhar quer os legumes. Nossa feijoada transmontana leva a nossa couve, não é? A nossa couve portuguesa. Aqui eu troquei também para combater um bocadinho o sabor intenso do javali. Eu vou-lhe colocar as couve de Bruxelas que elas têm um bocadinho de amargo, não é? Sim. Que é um bocadinho de trago amargo e é precisamente também para combater depois o sabor intenso do javali. É por causa da viagem que vem de Bruxelas para cá e tem sabor amargo. São aquelas couvinhas pequeninas, não é? Exatamente. Exatamente. Essas que estão aqui. Estas que estão aqui. E portanto eu coloquei-as ali e vou colocar a cenoura, a cenoura em rodelas também, então típica na nossa feijoada transmontana. E essa babyzinha que é para depois fazermos uma decoração na restauração, depois usamos aqui esses truques para ficarmos pratos mais bonitos, não é? Portanto, agora... Não são nem mais nem menos saborosas as cenouras por serem pequenas? Não, 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 não. Não, acho que não. Acho que não. Agora, aqui é claro que estou a tratar de cenouras, por exemplo, da Apulia, não é? Que são aquelas cenouras verdadeiras. Que sabem a cenoura. Que sabem a cenoura. Que sabem a cenoura. Não é cenoura que sabe a cojeto, por exemplo. Ou uma cenoura que sabe a nada. Isto agora acontece de tudo, não é? Ou uma cenoura que não sabe a nada. Não sabe a nada. Isto agora acontece de tudo, como é evidente. Portanto, e depois, como eu estou a cozinhar ao lado, mesmo o próprio feijão, só que depois eu vou aproveitar os caldos, quer do feijão, quer dos próprios derrumes, que depois vou acrescentando o caldo em função daquilo que eu acho que é necessário para tornar. Esta é uma receita slow food. É. É uma receita que demora. É, exatamente. E para além disso até é... Até porque o feijão, não é? O feijão tem que ficar... A minha mãe, a minha mãe, põe de molho. Já puseste de molho o feijão? Pois é, pois é. Não acaba feijando lá. Eu lembro-me perfeitamente miúdo, depois de se comprar a granel, não é? Aqueles pacotes de papel que se faziam. Sim, era tãozinho. Aquilo tinha que ir para a água uma noite. Exatamente. Uma noite, não é? Para se poder usar. E não acham que o feijoada é aquele prato que ainda é melhor no dia seguinte? Claro. É não. É mais apuradinho. É mais apuradinho. Faz-se assim, a sobrar. Aquela redução que os chefes... É redução. É verdade. É redução. É o apuradinho, não é? Claro, isto é bom o resto de uma feijoada para acabar de comer em casa. Estás convidado. Vamos lá então. Vamos ver. Portanto, e aqui também outro segredo que muitas das vezes os nutricionistas acabam por não gostar tanto, não é? E dizem, não, mas isso faz mal à saúde e tal. Mas assim, uma feijoada destas também nós não comemos todos os dias, não é? Claro. Uma vez por outra. Uma vez por outra. Uma vez por outra. Não é todos os dias. A minha mãe, em dias de festa, convida e faz a feijoada, é como a cozida à portuguesa. Ou os papas de serrubulho. O famoso prato de domingo, não é? Prato de domingo, não é? Prato de domingo, não é? Prato de domingo. Prato de domingo. Prato da família. É. Aquele equilíbrio. Nem tudo ao mar, nem tudo à terra. É verdade. Tem um bocadinho. E portanto, isso para propósito dizer o quê? O refogado, eu gosto de refogado bem, bem, bem a puradinho. Sim. Também só aí que... Só aí que dá um sabor. Também não gosto nada de pimenta. Não, 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 não. É muito raro. Usares pimenta é muito raro. A pimenta faz bem à saúde. A pimenta diz que faz muito bem à saúde até. Entre outras coisas. Faz com o Jorge Gabriel. Picantes. Entre outras coisas picantes também. Ah, sim. Está aqui a resposta dada pelo Chef Paulo Apeliteiro. Minha querida, quanto tempo depois é que tu recomendas que o javali fique... Ah, ele fica ali uma boa hora ali. Uma horinha, não é? Uma horinha ali. Portanto, nós vamos finalizar ou fazer que finalizemos a feijoada, mas de facto, o javali não tem tempo, agora em dez minutos. Só que eu também já o podia ter trazido cozinhado, mas também os telespectadores não viam. Eu quis que eles vissem o acordo refogado, não é? Sim, sim, sim. Para perceberem exatamente a que ponto tem que chegar, não é? Porque depois é só uma questão de deixar apurar, não é? Certo. Mesmo com o feijão, depois juntamos o feijão, juntamos os legumes só mais numa fase mesmo mais final. E o feijão também, ao estar ali a cozinhar com o javali, ele vai estar precisamente também a reduzir... Panela de pressão para trabalhar a caça, não? Eu não gosto tanto. Mas há quem use, de facto. Isso é que eu estou a perguntar. Há quem use e facilita bastante na questão do tempo, não é? A questão do tempo porque, de facto, hoje em dia as coisas são muito mais rápidas, as pessoas têm menos tempo. Mesmo lá em casa, se não fosse a panela de pressão, eu não conseguiria fazer determinados. Ou seja, só no fim de semana, não é? É que temos mais tempo. Ajuda bastante. De qualquer forma, quando eu não tenho essa pressa toda, eu prefiro, de vez em quando, porque eu gosto de ir acompanhando, gosto de tirar o texto, gosto de mexer, gosto de ver... E a panela de pressão limita um bocadinho essa interação. É, gosto de ir provando e, portanto, a panela de pressão, o que eu não gosto da panela de pressão é a interação, essa coisa, não é? É só mais por isso. Acabou, acabou. É, exatamente. Porque é muito mais rápido, é muito mais eficaz, de facto, em termos de tempo não tem comparação possível, não é? Portanto, é uma ajuda e, como é como tudo, nós, hoje em dia, temos que, de facto, aproveitar tudo aquilo que é para ajudar e facilitar na cozinha, porque não. Muito bem. Uma hora para o feijão, desculpa, para o javali, eu estava a pensar no feijão. O feijão também demora uns 40, depende também da qualidade do feijão. Isto para darmos também essa indicação aos nossos espectadores. Exatamente. 20 minutos depois de começar a trabalhar o javali é que colocam o feijão. Eles colocam o feijão que está demolhado. A fugir outra vez da panela de pressão, não é? Exatamente, isso. Porque há muita gente que gosta de fazer no... Sim. Porque depois se a pessoa não controla... Evidentemente que nós podemos experimentar uma vez, já temos a certeza dos tempos. Ah, não, não é? Na mão, podemos utilizar sem problema nenhum. Agora, numa primeira vez, é ir a medo, porque senão, quando chegar lá, tem um puré de feijão em vez de ter feijão, não é? E se não conhecem a qualidade do feijão também. Portanto, por aí, vale a pena ir experimentando. E a cozinha é mesmo isso. A cozinha é experimentar, não é? Sim, foi assim que chegámos até às receitas doces. Exatamente. Maravilha, amiga, temos quatro minutos para a conclusão. Os doces conventuais. Vamos assar, já sabes, estamos em televisão. Nesta fase, então, eu vou juntar aqui o feijão, como vemos, o feijão que está cozinhado já, ok? Sim. E, portanto, a ferver, a ferver, não é? E ele aqui já vai aquela produção que depois os telespectadores lá em casa deixam ficar mais uns 20 minutos, uma meia hora, depois é evidentemente que cada cozinheiro ou cada cozinheira é que vai depois de terminar esse tempo, não é? É evidentemente que o feijão não é com uma pasta que se quer al dente. O feijão, eu gosto de feijão bem cozidinho, não é? Não gosto do feijão al dente. Pronto, mas é isso. E ajuda também depois a engrossar o molhinho da feijoada, não é? É, exatamente. Portanto, aqui no fogo alto, principalmente aqui, que é para haver aquela redução, não é? E nós vamos aqui colocar... O que é que nos falta? Falta-nos os enchidos? Vou colocar... Já colocaste sal? Os enchidos, já coloquei, eu coloquei um pouquinho de sal em cada caldo e vou retificar agora no final e vou retificar também porque eu coloquei um bocadinho de bacon. O bacon também tem, não é? Um bocadinho de bacon é salgado. Um bocadinho de bacon. Só agora no final é que vou retificar, está bem? Sim. E a marinada também nos traz ali algum sabor. Exatamente. Exatamente. Portanto, só agora é que eu vou retificar no final. À procura do ponto. À procura do ponto. Eu vou colocar aqui umas cenourinhas. Que é para dar cor à cenoura? Estas cenourinhas, mas elas são muito saborosas porque parece até que o sabor está concentrado numa coisa minúscula, não é? E tem estas... É, por isso é que eu te perguntei se por acaso tinha um sabor mais ativo. Tem estas coloridas que são muito giras, não é? E que dá de facto um colorido diferente ao prato, não é? Ao finalizar os pratos e que as pessoas podem... Aquelas que são boas para mergulhar no iogurte natural. Exatamente, exatamente. Também é bom. E em pâtés, hoje em dia também usa-se bastante. Coloca-se estas cenourinhas com um pâté delicioso. Comaçã. Comaçã. E faz um... Vocês estão a abrir o apetite. Faz um snack. Não faz? Depois do golf. Hã? Bem lembrado. Paulinha está a trabalhar... No golf. Na barca. Sim. Nós temos lá uma paisagem fabulosa. Ainda não. Olha, eu jogava ténis e entretanto agora com a abertura do Inácio em Braga está complicado porque todos os dias tenho que viajar para Braga e estou um bocado aflita nos horários. Mas decidi que vou-me dedicar ao golf. Vai se expressar. Ah! O que me disseram? Muito bem. Porque me disseram que apesar de eu nunca ter jogado golf... Quem joga ténis? Quem joga ténis? Não é Jorge? Diz lá a tua especialista. Diz fala, tu tens muito... Deserverás tens muitas facilidades. É, não é? Por causa de jogares ténis. Eu adoro jogar ténis. Portanto, vamos dedicar ao golf. Já tens o meio caminho andado. Vamos dedicar. Meio caminho andado. É que o meu Miguel também qualquer dia vai jogar golf. Já me prometeu que também ia aprender, mas sim. Ainda vai a caminho. Sabe aquela fase de amadurecimento da ideia? Pois, claro. É, e de facto é um desporto bastante saudável. Ah, não é? Bastante saudável. Os nossos amigos psicólogos e psiquiatras é que ficam sem negócio. Não é? E ali é bom para relaxar, é uma terapia. É, é. Faz-me lembrar. Quando o meu filho estava no primeiro ano da faculdade, eu vi que ele estava ali um bocado embaraçado. E eu também pensei assim, leva o psicólogo e vai para os cavalos. Porque ele adora montar, não é? E cavalo. E depois decidi levá-lo para os cavalos. E foi uma terapia fantástica. E corrompem o curso. Muito bem. Num segundo semestre ele já estava ao fantástico. Ó. Bem, temos que terminar o restauradamento. Isto quer dizer que é só. Vamos só. Sónia, aqui estamos então. Só aqui, estás a ver este colorido lindo, maravilhoso. Não me deixa tão bem. Ai, o cheirinho. Deixa-me só, para os telespectos todos dizer assim, não, mas lá em casa, não sei o quê, elas não provam e tal. Vamos só ver aqui. Evidentemente que... Isso foi preciso, nós também provamos. Um truque que a minha mãe usava para, 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 nas feijoadas assim. mais rápidas para dar um bocadinho de consistência ao molho. Que nós poderíamos fazer neste caso. Eu triturava agora aquele rostinho de feijão no liquidificador. E juntava aqui o coiso, percebe? Que belo truque. Menos tempo fazemos assim as truques e a minha mãe era belíssima a dar-me os truques. Dá-me um ponto de troca. Eu acho que não tem tanto picante, Jorge, mas... Eu já estava estranhado. Tu não retificaste com alguma coisa. Vamos empratar, por favor, que já temos ali os nossos fadistas. Vamos então. Com a voz... Vamos então. Com a voz on fire. Fica essa dica. Fica a dica de, por favor, deixem marinar, deixem apurar mais. Está bem? E vamos servir esta belíssima feijoada. Que depois, também, se elas pedem, através das redes sociais conseguem, se quiserem, ver tudo mais por menor e contactar-nos e nós demos dicas. Mais algumas, não é? Dicas de dúvidas que possam ter, não é? Exatamente. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos colocar o pratinho. E agora só uma couvinha e temos a nossa cenourinha baby, não é? Para colocar ali. Soninha, tu podes ir andando. Fica descansado, querida. Ah, não sou eu a provar. Não. Tu tens que dar um conselho aos nossos queridos telespectadores. Ah, que bacana. Então eu vou ali. Já venho. Num pé e volto noutro. Ok. Eu vou colocar o tomilho aqui com a Paula. Aqui. Até já. E vou colocar um bocadinho de tomilho também, porque o tomilho é bastante importante, Jorge, para temperar o javali. Eu gosto muito do tomilho para temperar o javali. Portanto, este verde todo, a feijoada, o nosso javali. Paulinho, obrigado. Este aroma, Paula, obrigado. Muito obrigado. Até para a semana, quando nos virmos. E enquanto nós ficamos aqui a admirar, eu e a Paula ficamos a admirar apenas o prato, a Sónia vai deixar-nos um conselho.